. 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 Vale o nome se não cai no buraco da sua pala! Esqueceu do nosso notório de irismo particular? Quer terminar essa exclamação? Nunca tem fim! Mas você quer algo de mim? Já tenho! O quê? Você! Como assim? Já o tenho! Só seu então? Não necessariamente! Estou falando holisticamente! Holisticamente é energia? Holisticamente é tudo! Holisticamente é tudo! Isso me confunde um pouco! Tudo o que nós queremos somos verdade! Eu queria tudo! Tudo ao mesmo tempo agora! Ah! Acho que estou em coma! Os espertos no meu mundo São os que mexem Na marca Um diálogo não registrado É arte efêmera! Mas não ligo pra isso! Sou só um viciado em métodos! Se eu acreditasse nessa merda Eu tava fudido! Ainda mais essa opinião pública de bosta Que são esses pisseudos de merda Que não vão pra lugar nenhum! Gostaria que fosse maduro o suficiente Pra entender o mundo Não bater o umbigo e se machucar É aí que nós chocamos! Sou uma escadaria! É aí que nós chocamos! Não se faça de vítima! É simples! Não sou obrigado a entender Alguns alvos vão ser só domidas de vez em nunca! Então tá! O que deveria ser dito é Como coisa que tenho que dizer O que não quero! Em que mundo nós estamos? Personagens históricos às vezes nem existiram E nem por isso o mito não teve a sua biografia Podemos ser você Mesmo sem sua autorização! Me divertam muito mas obviamente nem tudo são flores! São só diferenças de alma! Pra vocês são maquininha Burocrática Política Empresário Chefão Mandando Bye! 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 Tchau! Tchau!